Música Profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos começam a receber doses de reforço A dose reforço da vacina contra a Covid-19 aqui em Rio Branco Jardim Angelim, de volta, foi no ar A Prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta quinta-feira aqui na unidade de referência em atenção primária A URAP Maria Barroso, no bairro Sobral, a terceira dose para os profissionais da saúde Na verdade, a dose de reforço e também para as pessoas acima dos 60 anos Para falar sobre este assunto, estou aqui ao lado da Secretária de Saúde de Rio Branco A Sheila Andrade, que vai trazer para a gente as informações Secretária, vocês então estão lançando hoje essa antecipação, na verdade, a dose de reforço Os profissionais de saúde serão agora os beneficiados Exatamente, a Secretaria Municipal de Saúde está muito feliz e muito grata Porque, assim, nós estamos cumprindo as normas do Ministério da Saúde Nós somos a terceira capital, vale salientar Estamos mais avançados com a parte de imunização Tanto de primeira quanto de segunda dose dentro do Brasil, dentro do país E hoje nós estamos aqui na unidade onde tudo começou Foi a primeira pessoa do município que foi vacinada Foi aqui na URAP Maria Barroso E nós voltamos para fazer o lançamento da dose de reforço aos profissionais de saúde A partir de hoje E como é que vai funcionar essa dose de reforço? Vocês vão até as unidades de saúde? Ou os próprios profissionais que já estão na unidade vão se vacinar? Como é que fica, por exemplo, os profissionais do Estado? Como é que vai ser essa dinâmica, de um modo geral? Nós pactuamos com o Estado, através do PNI Que dessa vez nós vamos esperar que os profissionais nos procurem Nas URAPs, nas unidades do município Tanto faz ele ser do Estado ou do próprio município Então, assim, o profissional que tiver completado o seu esquema vacinal De primeira e segunda dose E seis meses após a segunda dose Já pode procurar qualquer uma das nossas unidades Que esteja aplicando o imunizante Para tomar a terceira dose de reforço Vale lembrar que tem que levar os documentos A carteira de vacinação E um comprovante de que ele é profissional Que pode ser a carteira profissional Ou o próprio conta-cheque Além dessas regras Existe alguma regra em relação ao tipo de vacina? Por exemplo, se a pessoa tomou Coronavac Ou AstraZeneca, Pfizer Existe alguma restrição, inclusive da Janssen Que foi uma dose única, por exemplo? Não, não existe restrições para o tipo de imunizante Ele completou o seu esquema vacinal Tanto faz com Coronavac Com a própria Janssen, que foi dose única Com a AstraZeneca Ou com a própria Pfizer Se você completou esse esquema vacinal E já está dentro do período após os seis meses Vocês já podem tomar a sua dose de reforço A dose de reforço será especificamente a Pfizer Nesse momento? Sim, nesse momento nós vamos utilizar a Pfizer Que é o que nós temos em estoque E caso haja necessidade de um idoso, por exemplo Que não consiga se locomover até as nossas unidades Um profissional de saúde irá até ele Mas infelizmente nós não vamos usar a Pfizer Nós não vamos usar a AstraZeneca Mas isso não pode ser rotina A nossa rotina com o imunizante será a Pfizer Nós estamos nos organizando para o dia 9 de outubro Nós vamos estar com 70 pontos de vacinações Aberto dentro do município de Rio Branco Procurando alcançar e estar mais próximo dessa população Agora sim, eu queria nesse momento Falar especificamente para aquelas pessoas que ainda não foram procurar as unidades Que ainda não tomaram a sua primeira dose Nós, contra esse vírus, é a única coisa que nós temos de real e de concreto Para evitar essa doença e também para evitar a proliferação dela É a vacinação, é o imunizante Então assim, se você for estudar todas as outras As outras imunidades, as outras pandemias que houveram no mundo Nós só conseguimos combatê-la através da vacinação Através dos imunizantes Então assim, venha procurar, venha se imunizar Não só por você, mas também pelo seu próximo Obrigado pelas informações, secretária Com imagens de Sidney Torres e Jardel Angelim para o Gazeta Alerta Obrigado por assistir